Nossa, que cheiroso! Ela é encoçada disso? Muito perfumada! Cuidado, cuidado! Eparrena! Eparrena! Coração! Eu não acredito em mim, eu vou fazer meu domínio E o amor será livre, o amor será livre e tudo será livre Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça Eu te invento o rei, diz-me-nos sem signo Que tu compreendras, eu te falarei que se amam lá Que um pouco de fome, lugar sem razão Eu te encontrei, diz-me-nos sem razão Não me esqueça, não me esqueça Não me esqueça, não me esqueça Não me esqueça, não me esqueça Eu vi, chevão, reja, ele é folle Dê-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lh Não me esqueça, não me esqueça, não me esqueça E tu é o amor Que entre paz, jineva pro pro rei, jineva pro palais Jineva pro palais, jineva pro cascala, na torre de café E dilema, durou, dormi Ou chantei e brana Lângulo de ruorer Lângulo de ruorer L'ombre, l'ombre de ta mãe, l'ombre de ta mãe L'ombre de ta mãe, l'ombre de ta mãe, l'ombre de ta mãe L'ombre de ta mãe, l'ombre de ta mãe L'ombre de ta mãe L'ombre de ta mãe Aplausos